Representantes da Cagesse e de diversos setores se reuniram hoje numa mobilização que teve o objetivo de abrir um diálogo com o poder público e tentar chamar a atenção da sociedade sobre o texto da medida provisória que altera o marco legal do saneamento. Conjunto de leis e diretrizes para a implementação do saneamento básico nas cidades do país. Além do Ceará, a iniciativa foi realizada em outras cidades do país. A mobilização desta tarde contou com a participação via internet de todas as unidades da Cagesse no Ceará. A iniciativa tem o objetivo de barrar o andamento acelerado da medida provisória 868 que altera o marco legal do saneamento. Um conjunto de leis e diretrizes para a implementação do saneamento básico nas cidades do país. Dentre as medidas previstas na MP está a privatização dos serviços. Primeiro é que esse tema, o nosso entendimento é que não deveria estar sendo discutido. Por medida provisória. É um tema bem relevante, bem importante. Vai mexer com a vida de todo mundo. E o ideal seria na forma de um projeto de lei para discutir com toda a sociedade. O outro é que ela está, no formato que está, ela está inviabilizando as companhias estaduais. Então, está trazendo pontos em que está tirando a autonomia do Estado, está tirando a autonomia do município e está retirando da legislação brasileira um dispositivo que permite a contratação dos municípios através de gestão associada com o Estado às companhias estaduais. Esta mesma medida, no passado, já foi tomada por algumas cidades no mundo. A gente sabe que existe no mundo 265 cidades que, no auge do neoliberalismo, nos anos 90, privatizaram suas companhias de saneamento no mundo e hoje estão reestatizando. Dentre elas, Buenos Aires, Paris. Segundo especialistas, a privatização dos serviços de saneamento básico pode impactar diretamente no bolso da população, já que as tarifas devem ficar mais caras e também deve ocasionar demissões em massa nas companhias. O saneamento básico é um serviço essencial público. Ele não deve ser privatizado porque todo lucro vai ser revertido para os investidores e, hoje em dia, os lucros das empresas, como são estatais, são todos revertidos para ampliação do sistema e para melhoria do serviço. A única forma que essas empresas privadas chegando terão será aumentar a tarifa e inviabilizar, inclusive, alguns clientes a serem ligados ao sistema.